Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ligadinho na TV Mar, você que está acompanhando bem assim. Se você tiver chegado agora, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Agora nós vamos falar sobre low carb. Você com certeza já ouviu falar nesse termo, nessa expressão, nessa dieta. E aí tem duas pessoas aqui que vão nos ensinar muito sobre esse estilo de vida. Muito bom dia, nossa Nutri, Slime Nogueira. Oi, meu irmão. Vem mais para cá, Su. Tudo bem, bom dia. Su, vamos fazer assim, aqui, mais para cá, vem Su. Agora, aí, agora sim, vocês estão... Vamos começar falando da low carb. Deixa eu começar com a Slime. Tem muita gente que já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. Vamos explicar. O que significa e acaba indo na internet. E pesquisando, exato. Pesquisando, acaba seguindo algumas orientações que estão lá descritos, mas a gente precisa ter o máximo de cuidado, né? Sim. Primeiramente, o que significa o termo low carb? Isso. Low baixo. Carbo e carboidrato. Então, as pessoas acabam, na verdade, generalizando. Acabam reduzindo todos os carboidratos que existem aí nos alimentos. A gente precisa diferenciar e o ideal, obviamente, é ir ao nutricionista, porque ele que vai fazer o cálculo direitinho e vai analisar a quantidade de carboidrato que ele vai consumir ao longo do dia. Certo. Su, você conseguiu perder 18 quilos com a low carb. Como foi? Foi muito difícil começar a fazer essa dieta? Foi. O mais difícil foi tomar a decisão de mudar mesmo, porque dietas eu já tinha feito várias, né? Sim. E sempre já acaba, como a gente costuma falar. Mas aí eu disse, não, agora vai ter que ser. E aí eu fiz, como ela explicou, né? Que muita gente vai ler e tal. Procurei todas as informações, livros, artigos, pesquisei no Google, tudo. E aí me identifiquei muito com a low carb. Mas, com certeza, chegou um momento que eu necessitei da ajuda de um profissional, porque a gente não sabe a questão das quantidades, né? Sim. A gente sabe, aprende o que comer, mas não aprende o quanto comer. Certo. E aí eu tive a ajuda da minha nutricionista, que fez toda a diferença a partir disso. Mas eu consegui perder 15 quilos sozinha e com ela eu perdi os outros 3 quilos, né? 3 quilos. E com atividade física. Primeiro começa aqui, é uma pergunta para as duas, tá? Primeiro tem que começar aqui, porque a Azul falou uma coisa bastante interessante, né, Slay? Às vezes a gente vai para a internet e pesquisa mil e uma dietas, aí você até perde peso. Mas só que aí depois é como se você quisesse compensar tudo aquilo que você perdeu. E aí fica uma loucura e você ganha tudo de volta. Não, Mari, por incrível que pareça, até com o acompanhamento mesmo com o nutricionista, ocorre esse probleminha aí no meio do percurso, entendeu? A pessoa sempre chega no retorno no consultório, né? O cliente diz, ah não, não estou conseguindo mais. Estacionou. Só que aí a gente já vai entrar com outras estratégias nutricionais, porque não só existe essa. A gente precisa, na verdade, definir. Porque low carb, eu sei que a Azul, ela acabou levando para a vida dela esse tipo de estratégia nutricional, né? Muitos falam estilo de vida, muitos aderem a isso para a vida toda. Então ela, na verdade, criou o hábito dessa redução do carboidrato. De alguns, né? Que daqui a pouco a gente vai detalhar isso daí. Mas existem, além da low carb, outras estratégias nutricionais. Por isso mesmo que quando chegar no nível que ela chegou de, ah não, e agora, o que é que eu vou fazer? Foi a nutricionista, a nutricionista, e ela acabou fazendo outras estratégias para poder até dar continuidade, sim, com a low carb. Mas, obviamente, ela deve ter tido outra estratégia que aí o negócio começou a andar de novo. Foi mais ou menos isso, Su? Foi, foi sim, é sim. Hoje eu não consigo fazer mais a 100% low carb por causa dos treinos. A minha nutricionista explicou a importância de incluir alguns carboidratos, que eles não são do mal, né? E aí hoje eu tenho uma quantidade considerável de carboidrato no meu plano alimentar, mas a base ainda é low carb. Todas as receitas que eu posto no Instagram, sempre a base é low carb. Pode ser adaptada com outras farinhas, né, com carboidrato, mas a base é low carb, porque é como ela falou, assim, virou um estilo de vida meu, né? Era isso que eu também queria que você falasse, essa questão do estilo de vida. Eu acho bastante interessante, Nassu, porque eu acompanho, tá? A gente passou lá no Instagram. E é muito legal você falar exatamente isso, né, que virou um estilo de vida, que a questão é a vida saudável, são as escolhas saudáveis, e que não tem problema, às vezes, a gente dá uma jacadinha, né? Não, é até saudável. O que importa é voltar, né? Vamos falar também sobre isso, às vezes a gente fica muito nessa, vamos colocar assim, bem no papel, nessa nóia, né? Nessa paranoia de que, ai meu Deus, eu não posso jacar, eu não posso jacar, eu não posso jacar, e aquilo acaba até às vezes complicando o psicológico, né? Mara, eu não vou mentir pra você, que às vezes eu acho que tem algumas pessoas que acreditam que aquilo é uma seita, né? O low carb é uma seita, tem que fazer aquilo, não, e gente que até exclui frutas da alimentação, é nesse ponto que a gente deve se atentar completamente. Ela falou um ponto importante da atividade física dela, que ela hoje em dia pratica, né, uma atividade específica. E atividade física, se não tiver aí um carboidrato, ou antes, ou pós, né, pela questão da recuperação energética, se não tiver, essa atividade física não vai ser nem efetiva. De fato, vai ocorrer esse efeito platô que a gente costuma falar, que é aquela manutenção. Então, o carboidrato, se não tiver conciliado a atividade física, acaba prejudicando também nesse processo. Outro ponto que ela falou importante é que existem tipos de carboidratos, não é isso? Que as pessoas, na verdade, acabam criando, denominando todos os carboidratos como vilão da história. Isso. E a gente não deve chamá-lo dessa forma, porque quem não gosta de um pãozinho assado de vez em quando, não é? Quem não, né? Pois é. A gente, na verdade, precisa trabalhar a mente, como você mesmo falou, né, no início da entrevista. Então, a gente precisa criar, sim, esses hábitos, que o ideal é essa sustentabilidade, que o low carb vai trazer para a vida das pessoas, como também a manutenção desse hábito, na verdade, né? E parar com essa paranoia aí de que, não, se eu não seguir aquilo, aquela quantidade que a Nutri passou, eu vou, minha barriga vai, ah, lá pra frente, não. Vamos ter calma nessa hora, né? É isso mesmo, e uma das coisas também que eu gosto de me dar, só é que, tipo assim, ela achei, ela é bem humana. Ela chegou e falou assim, gente, eu comi pizza hoje, ou então eu comi o grau de bolo de chocolate, mas eu tô aqui, eu tô bem, né? Mas, gente, você é verdadeira, né? Assim, o propósito do Instagram, desde o começo, foi assim, foi como aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a minha mudança de hábito, eu procurei seguir pessoas que me inspiram, né? Deixei de seguir muita coisa de bolo, de doces, de festas, e comecei a seguir pessoas que me motivavam, que me inspiravam. Aí, quando eu consegui, eu pensei, por que não fazer isso com as pessoas, né? Só que eu precisava ser real, precisava ser de verdade, né? Eu não vou mentir e dizer que eu nunca como nada, porque a gente é humana e tal. E eu mostro que com isso, não faz com que eu engorde tudo de novo. E mostro que é saudável, porque é saudável a gente ter esse momento, porque a comida relaciona todo mundo o tempo inteiro, né? É verdade. Reunião de trabalho, encontro com um amigo, jantar romântico. Então, não tem muito como fugir dela. E eu acho que esse momento também é saudável, né? De comer uma coisa. Com certeza. E eu preciso mostrar, para as pessoas verem que não é nada anormal. Ó, e você criou o Instagram quando? Quando foi que você... Você começou quando? Na dieta e começou a compartilhar? Eu comecei minha mudança em janeiro de 2017. Em maio, eu já tinha eliminado todos os quilos e resolvi criar o Instagram. Meu Deus. Então, maio de 2017. E recentemente, né? Tá até passando aí o Instagram dela na tela. É, comecei aos pouquinhos, né? E aí as pessoas vão, o boca a boca, né? Sim. Vão indicando. Porque no começo, quando eu fiz a dieta, eu não tinha isso das receitas. Então, foi bem low carb, bem restrito, né? E hoje eu digo às pessoas assim, vocês têm a oportunidade de fazer essas receitas e substituir por coisas que vocês gostam, né? Que é gorda que a gente chama. É verdade, porque talvez no início você, na verdade, retirou tudo, né? Você acabou, na verdade, substituindo por outros alimentos que não tinham tanta quantidade. A quantidade de carboidrato, sim. Mas nesse caso, como ela usou também da estratégia de incluir várias receitas, teve variedade. Sim. Que é isso que a gente deve trabalhar também, né? Isso mesmo. Vamos botar o antes e depois da SU pra gente dar uma olhadinha aí na tela. Pra ela também comentar, né? Você disse que você já perdeu logo 15 quilos em janeiro a maio, né? E de janeiro a maio já foram 18 quilos. Antes e depois da SU. Isso foi ano passado, gente, 2017. E desde então você tem mantido... Manter. E eu sempre falo assim, eu tô achando manter muito mais fácil do que a decisão que eu tô... E de mudar, assim. Foi mais difícil decidir mudar a minha cabeça, né? Sim. Do que manter. Manter é maravilhoso. Porque assim, eu já adotei esse estilo. Então assim, é prazeroso pra mim, né? Que é isso que eu tento mostrar pras pessoas. Que tem que ser prazeroso, não pode ser nada forçado, porque você vai engordar e vai recuperar tudo de novo e até pior. É isso mesmo, né, Noutra? Exatamente, né? Porque assim, tem gente que tem até esse receio que como ela mesma, inicialmente ela restringiu bastante, ela poderia muito bem consumir novamente tudo o que consumia antes, as besteiras. Isso. Como ela mesma disse, eu já fiz várias dietas e nada funcionou. Essa palavra dieta, a gente precisa até... Às vezes tem um peso, né? Gente, vamos tentar até falar planejamento alimentar, alimentação saudável, estilo de vida saudável, porque palavras como dieta, regime, é uma coisa que as próprias pessoas, ah, não, não querem. Então, a gente precisa fazer denominações mais diferentes, mais assim, que chamem a atenção de um jeito assim, mais prazeroso, né? E não com aquela tortura, né, que é criada com essa palavra dieta e regime. A gente falou aqui sobre restrição, né? Que tem muitas dietas, muitas pessoas que entram nessa paranoia de restrição, de não comer um bocado de coisa. E aí, na low carb, o que é a low carb? O que é que ela vai restringir, isso lá? São todos os carboidratos que tem gente que corta tudo, né? Tem gente que corta tudo, inclusive as frutas, como eu já havia dito, né? Gente, é um pecado, pelo amor de Deus, né? E fruta é bom, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A fruta, inclusive, ela entra, obviamente, nesse tipo de estratégia, porque ela vai funcionar como aquele docinho da sobremesa, que você, às vezes, acaba assim, Nossa, eu sou tão fã de comer algo depois de um almoço, algo doce, que a maioria das pessoas vão pra ou uma bala, um pirulito, ou um chocolate mesmo, totalmente açucarado. Obviamente, existem substituições de chocolate mais saudável. Eu sempre falo em alguns programas que eu venho, a escolha da porcentagem do cacau. Eu sei que, inicialmente, é um pouco difícil, então, pega lá a dica. Inicia com o meio amargo mesmo, já que tem toda uma dificuldade, né? Os 50%. Lembrando que os outros 50% é açúcar, é gordura, então, vamos ter cuidado. Então, vamos, depois, 60% e o ideal, 70% ou mais. Quem conseguir aí entrar nos 90%, né? A maioria das pessoas, né? Nossa! Eu ainda não consigo entrar nos 90%. Mas, aí, nos 70%, tranquilo. Nada de paranoias, até porque existem, ao longo do dia, a gente pode também até, como a gente trabalha com quantidades, a gente vai lá calcular. Então, a gente vai tentar incluir aquele alimento de acordo com o cálculo feito na dieta. Então, até mesmo, eu até observo algumas publicações da SUC, que ela publica coisas que, para uma nutricionista, não poderia ser incluso. Até mesmo, um bolinho que ela comeu essa semana. Por que não incluir? Dependendo do cálculo que a gente faça. Sim. Inclusive, vem confraternizações aí, do final do ano. Exatamente. Sobre isso. Está chegando esse momento tão esperado por algumas pessoas e tão temido por outras. Gente, é outra coisa. É a gente trabalhar com a palavra equilíbrio e bom senso. Porque vão ter várias. Do trabalho, né? Dos amigos, da faculdade, escola. Sempre vai ter várias. Começa agora. Inclusive, você já foi para uma. Eu já fui para uma. Já iniciou. As redes sociais é em alta. Então, já começa agora de novembro, esse período de confraternizações. Não é a partir de dezembro. Então, a gente já precisa ter cuidado para a gente socializar, né? Socializar, sim. Ir para esses ambientes, não ficar se isolando. Tudo bem que pode haver até grupos. Eu acho que ela poderia até fazer parte de grupos que entram até nessa confraternização. Esse tipo de alimentação, não tem problema nenhum. Se bem que eu confesso que durante o período que eu estudava nutrição, a gente levava, nunca levava esse tipo de estratégia. Porque é algo, assim, comemorativo. É um pouco difícil, né? Mas, assim, é questão de bom senso e equilíbrio. Comeu ali. E um ponto que ela tocou muito importante, que a maioria das pessoas exageram na festinha. No outro dia, inventa de não comer nada. Ou entra na famosa dieta detox. Gente, pelo amor de Deus. Ou naquele tal de jejum intermitente, né? Também tem esse. Olha, Mara. A estratégia do jejum intermitente, nesse ponto, é um pouco interessante, sim. Então, é interessante, dependendo do indivíduo, tá? A gente precisa também avaliar. Mas, já a outra que eu falei, a dieta detox. Em primeiro lugar, eu não gosto de falar a palavra detox em termos de alimento. Até porque existem, obviamente, no nosso organismo, mecanismos que já fazem esse tipo de processo, que é a limpeza. Então, geralmente, a gente foca, obviamente, no fígado e nos rins, pra essa limpeza detox na questão alimentar. Não vai existir nenhum alimento que limpe tudo que você comeu na noite anterior, que elimine através de fezes e urinas. Não existe isso. Né? Então, uma boa ingestão de água, também, nesse processo é excelente. Até porque, geralmente, nas reuniões ocorre muito consumo de bebida alcoólica. Diretamente, durante o ato de beber, é interessante já alternar um copo com água, um copo com a bebida alcoólica. Infelizmente, a maioria das pessoas não aderem a isso, mas seria um ponto já interessante pra fazer o equilíbrio. Certo. E tem até uma coisa que a Su fala, que eu acho que é bem legal. Que o pessoal fala assim, ah, mas chatal, emagrece? Chatal, emagrece? Aí ela fala assim, água, emagrece. É, gostei. O que é pra desinchar? Água. Água, água, água. Eu sei, já é água. Ela vai bem direto ao ponto nas respostas, né? Ela é maravilhosa. Maravilhosa. E aí, lá no Instagram da sua, a Su também compartilha várias receitinhas, né? Que, inclusive, ela trouxe até um aqui pra gente. Trouxe um low carb. E eu senti a necessidade, assim, eu consegui pensar nessas receitas justamente pra suprir a necessidade que eu tava de mudar o meu cardápio low carb, né? E aí, foi uma maravilha pra mim, até diga as pessoas. Minha gente, vocês hoje têm sorte, porque eu tô postando esse monte de receita e coisas que eu não tive como fazer, né? Não, eu não tinha. E aí, eu trouxe low carb, né? Com ingredientes que eu geralmente uso. É um bolinho. É um bolinho de chocolate com farinha de amêndoas. Certo. Eu não uso açúcar, eu uso xilitol, que é um adoçante natural. E tem recheio de chocolate 60%, pasta de amendoim e cacau 100%, puro, né? O amargo mesmo. O amargo mesmo na massa. E aí, do xilitol até a slime, quando veio aqui da última vez que a gente falou sobre açúcar, você até falou. Eu toquei nesse ponto também. A maioria das pessoas, inicialmente, tenta trabalhar com a substituição do açúcar pelo adoçante. Infelizmente, fazem escolhas erradas. Infelizmente, vão nos adoçantes artificiais. O ideal é ir nesse natural, né? Até sugerido pelo açúcar, é o xilitol. Mas existem outros aí no mercado. É o tritol, é o próprio estévia. Mas a gente, mais uma vez, precisa trabalhar de forma individual. Porque dependendo... O próprio xilitol, pra quem tem problemas no intestino, como gases, desbiose intestinal, ele já não seria interessante como estratégia. Porque, infelizmente, ele gera exatamente gases, né? A flatulência. Então, a gente precisa ter um certo cuidado. Lembrando que cada um é cada um, né? Cada um é cada um. E outra coisa, qualquer tipo de açúcar é prejudicial ao nosso organismo, tá? Eu sei, ah não, lá em casa eu fiz uma mudança do branco, pra o demerara, ou mascavo. O açúcar já tá aqui rindo. É, né? É um ponto interessante porque o branco, de fato, é o pior de todos. É o mais refinado, que a gente costuma falar. Só que, infelizmente, a composição do outro não vai modificar tanto assim. Muitos alegam, ah, tem mais vitaminas e minerais. Só que, gente, infelizmente, açúcar, quando a gente consome, ele vai atuar do mesmo jeito. O excesso de açúcar é gordura. Maior, né? No nosso corpo, ou entre outras doenças, né? Diabetes, obesidade, por aí vai. Isso. Voltando aqui pro bolinho, vamos falar a receita, né? Que eu tô sabendo que já... Você trouxe aqui a receita do pessoal de casa. Já quero deixar que eu tava postada no Instagram pra quem perder. Mas é bem simples, assim. Eu vou dizer uma receita, né? Porque eu dobrei pra poder fazer a... Ó, tá aí na tela. Isso. Farelo... Pode usar o farelo de aveia. Eu usei farinha de amêndoas, que é low carb, mas pode trocar pelo farelo de aveia. Uma colher de sopa de xilitol, uma colher de chá de cacau, uma colher de chá de fermento. E aí é só colocar nas forminhas. Eu gosto de usar forminha de silicone. Mexe tudo, né? Mexe tudo. Forminha de silicone, porque é fácil de soltar, ela não libera substância no alimento. É super fácil. E aí 20 minutinhos de forno. Rapidinho. Super rápido. Ainda dá pra fazer no micro-ondas cerca de um minuto, mas eu gosto mais do forno. Então, vai pro forno. Olha aí, tá passando o modo de preparo, de preparo que a Su trouxe pra gente. E esse bolinho de chocolate, fit, é o que você vai poder aí, ó. Quem sabe, tem que matar a sua vontade de comer bolo, vontade de comer doce. Nosso tempo já tá apertado, meninas. Mas assim, pra gente fechar, queria que você falasse mais um pouquinho, reforçasse a questão da low carb. E a Su também, deixar a sua mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Que quem sabe você tá querendo mudar o seu estilo de vida, está querendo adotar um estilo mais saudável. De fazer escolhas mais saudáveis. Às vezes não é fácil. Não é fácil, né, Su? Todos os dias, realmente, a gente tem que fazer escolhas. Às vezes você tem que ir abdicado em algumas coisas. Mas aí eu queria que a Su encerrasse deixando essa mensagem. E a Slime falasse especificamente sobre a low carb, né? Que tem muita gente que entra aí nessa noia de cortar todos os carboidratos. Exatamente. Não é isso, né? Tem que ter cuidado com isso. É, obviamente, em primeiro lugar, procurar um profissional. Eu sei que no início a Su mesmo foi direto pra internet, mas ela aprendeu que é importante esse tipo de acompanhamento, né? Não só o próprio nutricionista, como o outro se envolve, o psicólogo é muito importante. O educador físico também. Também. É excelente acompanhamento. É multidisciplinar. De forma multidisciplinar. E um ponto chave pra eu finalizar a minha parte é o seguinte. Ah, não, é caro trabalhar com esse tipo de procedimento. Ela mesmo já deu a dica. Já falou. Porque, de fato, gente, farinha de amêndoas, infelizmente, não é baratinho. É caro no mercado. A gente, obviamente, pode fazer essas substituições. Então, a dica que ela deu foi o farelo de aveia. Entre outras farinhas, né? Ao longo das próximas entrevistas, eu vou citar mais... Ótimo. Já pode ser, inclusive, um tema, né? Ótimo. A gente fala sobre farinhas. Pronto. Tranquilo. Fechou. Muitas opções. Muitas opções. Su, pra gente fechar, você. Bom, eu queria dizer só que, assim, que as pessoas saibam que é possível. Eu mostro isso, assim, que se você quiser, você consegue. E não precisa gastar muito, como ela falou. A gente só precisa comer bem comida de verdade. Frutas, verduras, carnes, ovos. Isso não é caro. Essa coisa do industrializado, dos custos a mais, é tudo opcional, né? E são mais caros, na verdade, né? São bem mais caros. E que isso vai mudar completamente a vida de cada um, assim, de dentro pra fora, assim. Você vai viver muito melhor, não só a questão da estética. Muito bem. Olha só. Se você quiser acompanhá-las lá no Instagram, Nutrilá e Nogueira. Nutrilá e Nogueira. Exatamente. Fit by Sue. Fit by Sue. Você vai poder acompanhar. Tá passando aí o da Fit by Sue. Lá no Instagram. Acompanha elas. Tem várias receitinhas que você vai poder conferir. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez aqui no programa. Obrigada. A Sul não quer ser pela primeira vez, né? Mas, por favor, volte mais vezes. Vamos combinar. Obrigada. Quero conhecer outras receitinhas. E se você quiser também acompanhar outras receitas, pode correr lá no Instagram da Sul. Agora, vamos provar? Fiquem à vontade. Seja gostoso. Fiquem à vontade. Eu já provei, né? Uma das receitinhas dela. Já provou? Então tá. A gente encerra. Vamos botar aqui. Eu vou ficar aqui, né? Provando. Fica pra apresentadora. E você não vai sair daí. Tá? Rápido, então vai começar. Porque daqui a pouco tem muita música pra gente curtir. Vamos lá. Ai, isso não tá aí. Ai, não pode. Eu não vou sair aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri